Fala aí galera, beleza? Bora lá então dar continuidade a Dark Souls 2, estamos aqui na Masmorra dos Ferros, e já vamos para Majula galera, porque a gente vai precisar de alguns itens aqui, e magia, que já que a gente jogou direitinho até agora, a gente tem condição de tá conseguindo esses itens aqui em Majula, recomendo galera que gastem todas as Souls, porque essa área que a gente vai é totalmente de risco, já já vocês vão ver o porquê, antes a gente vem aqui vamos comprar esse anel que aumenta a defesa contra fogo, que é essencial, tem esse item aqui também, que é o Bractia, que aumenta a defesa contra fogo temporariamente também, e a gente vai tá comprando esse item aqui, que é o suor instantâneo, que também são ambas armas para ajudar a gente a dar um jeito aí quando a gente se vê numa situação bem calórica aí velho, no meio do fogo, opa onde eu tô indo? Eu vou aproveitar pra tá upando, eu tenho pedra suficiente aqui pra tá upando a minha club, então vou tá passando de uma das clubs aqui pra mais seis, já é fraca a arma né velho, se eu não upar aí fodeu né, sobrou seis mil Souls aqui, eu tenho algumas Souls pra estourar aqui galera, então vou tá estourando, e aproveitar o tempo que eu tô estourando essa Sousa Souza aqui, eu queria pedir desculpas a galera aí pelo vídeo parte 19, eu tava meio que passando mal, e meio que me equivoquei um pouco durante a narração do vídeo, falei alguns palavrões, algumas coisas, eu queria pedir desculpa quem se sentiu ofendido por alguma coisa que eu falei no vídeo aí, teve uma hora que eu bati na mulher e falei safada puta, e isso não é coisa que você deve falar, então me desculpa aí galera, isso não vai acontecer mais, beleza? E então, bora lá então, já estourei as Souls aqui, tô com trinta mil Souls, acredito que dá pra me upar dois levels, e vou tá upando Fé, porque mais pra frente aqui, eu pretendo fazer algumas, uns co-ops, eu vou colocar a fé aqui, eu vou fazer alguns co-ops pra tá ganhando uma magia superior, já que eu tô na Covenant do Sol, pra tá usando aqueles itens que diminui, né, a quantidade de atributo que a magia pede, pra mim tá conseguindo usar aí, vou gastar o restinho do dinheiro aqui, pra eu ir zerado mesmo, porque realmente o que a gente vai fazer agora é super arriscado galera, eu gasto em tudo mesmo, que puderem gastar de Souls, essa área é foda, tanto que tá sendo muito cobrada pela galera aí, e a respeito de eu diminuir os atributos de fé, vocês vão tá entendendo, eu creio eu que vocês não entenderam comigo falando aí, mas eu também não fui bem claro, específico também não vai dar pra ser, é só na teoria, teoria, a gente vai ter que tá mostrando isso aí na prática, então vamos dar continuidade aqui, é... antes de tudo aqui galera, antes de matar qualquer bicho, primeira coisa eu vou ter que voltar na fogueira e colocar a magia que eu comprei, porque o PD é tonto, deixa eu equipar aqui com a magia do suor instantâneo, beleza, agora sim, já vamos de cara, vocês já viram o item que fica no fogo ali, a gente vai pegar ele, mas não agora, porque a gente precisa de algo mais pra conseguir pegar ele e sair vivo, porém esse daqui a gente já consegue dar um jeito com apenas essa magia, usa a magia, corre, dá um pouco de trabalho isso aqui hein velho, tem que ser preciso, opa, quase que eu fui, deixa eu repor o meu HP, usar de novo a magia aqui, e vou tentar fazer o pulo de novo, que é de grande risco, pera aí, pera aí, boa, é o PDB, tá aí um braseiro de adversidade, que é o item que leva a fogueira que você usa esse item e vai tá passando pro new game mais, eu vou tá usando o ossinho pra retornar a fogueira aqui, beleza galera? Caso vocês queiram se aventurar, pra tentar voltar, tem um lugar que dá pra voltar correndo aqui, tem uma pedra esquerda ali, vocês deram pra ver que ela não tem fogo, mas eu vou usar esse item aqui porque, à toa mesmo, mas é pra mim não perder meu humanity, não correr o risco né, tem outro item que tá ali, deixa ele quieto que nós vamos pegar ele também, eu usando esse suor instantâneo, eu consigo, deixa eu só sentar aqui pra repor né, minhas magias e flasks, eu consigo pegar, porém não dá tempo de eu retornar, eu vou pegar o item e vou morrer, eu quero conseguir ganhar tempo pra pegar o item e tá retornando vivo até terra firme, pra vocês aí, eu vou equipar com arco porque vai ser essencial o arco aqui nessa parte, eu vou usar bastante o arco pra tá chamando atenção dos bichos um por um, e recomendo também que façam isso, é mas eu não uso arco, mas tem jeito, vocês chegam perto, bem devagarzinho, que vocês vão chamando atenção de um por um, galera, tranquilo, beleza, eu tenho notado que o rendimento de views do detonado caiu um pouco, acredito eu que é por conta de eu não tá usando tão focado em magias né galera, mas geralmente a galera prefere ver detonados com magias, essas paradas, mas eu vou tá sim usando magia, mas eu não posso tá deixando aliás, eu já tô usando paromances né, como vocês podem ver aí, eu tô usando paromances o tempo todo, ah, vou tá usando mais magias de cleric aí, mais pra frente, e tenho que tá mostrando um pouquinho de cada um pra pessoa não ficar muito presa em nenhum jeito só de jogar, ter livre arbítrio pra escolher como que joga, tem um jeito que eu consigo pegar esse, esse aqui é uma chave velho, deixa eu ver se eu consigo pegar ela sem desligar o fogo, deixa eu andar só mais um pouquinho aqui, isso é perigoso velho, opa peguei a chave de ferro, sai daí, sai, e eu não cheguei nem a usar item pra aumentar minha proteção contra fogo, mas eu consegui com essa chave, a gente consegue tá abrindo as portas, algumas portas de ferro, que tem aqui em Iron Keep, beleza, tem um bicho que fica aqui em cima aqui, de vez em quando eu passo direto, ele vem atrás de mim e me mata, então eu vou, filho da puta, já vou matar ele aqui pra mim ter sussido, pra tá mostrando pra vocês aqui com tranquilidade, tem esse NPC, é com esse NPC que a gente diminui os atributos exigidos pela magia, porém cada atributo que você desce, você vai precisar daqueles itens, né, que a gente mostrei pra vocês, eu vou estar mostrando aqui, os temperos semplório e o tempero cético, um serve pra magia e outro pra milagres, beleza? Tem algumas coisas bacanas que ele vende aqui também, roupa apesar de feia ela tem alguns efeitos, anula golpes fatais, aumenta o número de almas obtidas, reduz danos recebidos por quedas, então tem que, pelo tanto que é feio né velho, tem que ter alguma coisa pra oferecer aí, e tem também a armadura que eu gosto pra caralho que eu tô usando durante o jogo todo, tem esses itens aqui, resinas, é, o Mainity, tem uma porção de coisa, essa, esse item aqui eu não posso comprar agora, que é o ramo perfurado de outrora, mas eu vou estar comprando com certeza que esse item é raríssimo e muito importante na gameplay aí, e fica por conta da galera aí, porque que, como que vai tá upando o personagem, eu vou estar mostrando sim, magias ficam tranquilo, mais pra frente aí, tem esses vasos aqui galera, esses vasos pra mim, é, no começo, pera aí rapidinho, tem uma pedra de trava de farros aqui, agora vamos voltar aos vasos, eu já limpar uma área toda, pegar uma pedra ali, a, a chave na malandragem danada, e esses vasos são cheios de água, esses vasos são essencial velho, muita gente não vê, é, nenhum tipo de utilidade nesses vasos, mas ele é que salva a vida da gente, pra tá catando alguns itens, nesse cenário aqui, como eu vou fazer agora, é, é, após vocês que se molharem, nessa água aqui, o dano reduz, é, reduz pra caramba, quando vocês andam em cima do fogo velho, e, com isso eu vou tá usando ainda o suor instantâneo, pra tá aumentando as chances, e olha que eu ainda nem equipei com o anel ainda, e não tô usando aquele outro itemzinho lá, pra aumentar mais a defesa ainda contra fogo, pra vocês verem que é um meio bem eficiente pra tá conseguindo isso aí, eu acredito que agora já dá, eu tomo uma olhada e usei o suor instantâneo, é uma infigia humana, que eu peguei ali né, claro que eu não vou parar ali pra mostrar pra vocês, mas eu vou escrever na tela aí na hora de, de editar o vídeo, vocês viram que foi bem rápido, conseguimos, tamo vivo velho, beleza, então agora vamos avançar pra próxima parte, do cenário aqui, muita gente, eu sei que muita gente tem dificuldade pra tá andando, no fogo ali, é, a gente deu uma geral, aqui já, desse lado esquerdo aqui, tá tudo tranquilo, não tem mais nada, olha tá vindo um cara ali, atrás de mim velho, cadê o cara, olha, toma aí ó, na cabeça, eita porra, errei, não era pra ter errado não, toma, beleza, bora, tá limpo aqui, por enquanto né, é, vamos passar por aqui, que tem umas paredes secretas aqui, que eu quero mostrar pra vocês, aqui tá tudo 100%, e a mulher tá até agora com o efeito do, suor instantâneo velho, não para de sair água, a bicha perdeu uns 30kg ali já, hehehe, nessa parede secreta aqui, a gente vai achar 20 flechas de fogo, e vai ter essa balista aqui, ela aparentemente não é útil, mas eu vou mostrar uma das utilidades dela pra vocês, tem uma outra parede secreta que eu acabei de abrir ali, e fica aquele arqueiro do outro lado ali, eu vou dar um tiro nele, hehehehe, só que ele cai lá embaixo velho, como essa balista dá um tiro só, ela não dá 3 tiros seguidos, igual a que a gente usa contra o Pessoas, ela não dá conta de matar o bicho, mas dá uma barreada nele velho, bota um efeito moral no bicho, vem cá, deixa eu puxar ele pra aqui, tem que matar ele antes que chega o outro caralho, mesmo assim eu tomei porrada, tem que tomar muito cuidado aqui, deixa eu bater, eu não vou nem bater de novo, porque senão meu clube ia bater na balista, ia perder o equilíbrio, ia ficar uma bosta ali, flecha grande de ferro, por enquanto eu não tenho arco que consiga usar essa flecha, é, vamos dar só mais uma revisada aqui, tá tudo tranquilo, propício propício, bora lá, deixa eu equipar com o anel, só agora eu vou estar equipando com o anel aqui, já vou deixar o item aqui também para me estar reforçando, vou estar usando o anel aqui inútil, porque esse anel só é bom para quando a gente está na forma rolo, e eu não estou na forma rolo né, ou morto, beleza, bom galera, eu morri aqui, vou estar mostrando a morte para vocês aí mais na frente, na hora que eu chegar onde eu morri, recomendo que aqui galera, se vocês tiverem de flecha, dê uma cutucada no bicho, não importa o poder da flecha, ele é muito doido, ele vai suicidar mano, cadê ele, já foi, ele é muito doido, ele esquece que a ponte está alta velho, e pula de lá de cima, vocês podem estar usando o mesmo recurso aqui com a flecha, para estar chamando os bichos um de um, por cada vez eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, mas sempre chamem eles para sombra, essa sombra aqui, para vocês ficarem fora do alcance de um arqueiro, que fica ele super IV, FDB, ele não vai dar sossego para a gente, essa área aqui é bem parecida com a área de Anor Londo, tanto que quando a gente mata esses arqueiros, eles fazem o mesmo som dos Silver Knights e do Black Knight, quando a gente mata aquele grito, louco para caramba velho, tem que tomar muito cuidado aqui, porque aqui vem flecha todo cotelada velho, chega aqui você pula aqui, está aqui um item que eu peguei, e eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza, para não ficar no vácuo, é uma alma de cavaleiro orgulhoso e pó de reparação, que restaura armas aí, tranquilo então, eu tinha pego esse item antes de morrer, e me senti na obrigação de estar mostrando aí para vocês, tranquilo então bora dar continuidade aqui, então o lugar de onde eu pulei aqui, mas vamos continuar subindo aqui, porque a gente vai pegar esse cara aqui velho, meio que desprevenido, e assim é que é bom, eita pois mesmo assim eu tomei porrada velho, está aqui o lugar que eu morri cara, eu fui jogar uma paromancia naquele bicho ali, e caí sozinho, foi uma morte meio que suicídio, vou mostrar para vocês aí no canto da tela, eu sei que vocês gostam, camada de prego, e vamos pegar essa caixa aqui, Anel da Vida, que é o anel que não te deixa morrer, e Titanite Sintilante, que é o Twink Titanite, quem quiser ficar snipando os bichos daqui até matar, tiver paciência tranquilo, eu vou mostrar que tem esse jeito, e vou lá no melee, eu já falei que me sinto na obrigação de mostrar dos dois jeitos, aí para a galera, tem um outro lá em cima, mas ele vai ficar tranquilo, porra PD, mas explica o que é o anel da vida cara, é um anel que quando você morre, você não morre, que? É, você continua vivo velho, volta para onde você foi, você não perde sua source, porém o anel se quebra, lembrando que vocês podem estar indo ao ferreiro, e consertando o anel, e está podendo usar ele consecutivo aí, está podendo usar ele de sempre aí, para conseguir segurar as pontas aí, tem muita gente que faz isso, só joga com aquele anel, morre e vai lá e conserta ele, deixa eu dar uma cutucada nesse cara aqui velho, porque ele é o Snipe mais viado do jogo, beleza, ele me atirou com isso, eu ganho tempo, porra, essa rolada não era para acontecer, e eu vou estar puxando ela, ele já arrumou uma flecha de esconder aqui, se não vou tomar porrada velho, já que tem um item dropado aqui, eu vou pegar também, perneiras do cavaleiro, alone, cuidado com essa porta aqui viu galera, se vocês quiserem abre e abre, mas eu nem recomendo né, que coisa boa que tem ali não, eu abri só para mostrar para vocês mesmo, beleza, um lado da ponte já desceu, é, já eliminamos um cada dos arqueiros, porém a gente tem um mais prego ali, tem outro ali no canto na porta do boss que é foda, é, aproveitem essa ponte em pé galera, e pule aqui para pegar essas souls e essas pastilhas de sanguessugas aqui, que com a ponte alta é muito mais fácil de estar pulando aqui, e tá conseguindo, caralho, tomei um tiro velho, eu recomendo que pegue aquele item antes de descer o outro lado da ponte, tem que ficar esperto, daqui é um ponto cego, o arqueiro não consegue me acertar daqui, pode ficar tranquilo, vou gerar essa manivela aqui, a gente vai apagar o fogo, dessa fornalha que tá acesa aqui, o fogo vai tá sumindo, e ainda a gente vai ter, cadê o cara que tava ali sumiu, ele pulou aqui velho, veio atrás de mim, ele tá aqui embaixo ó, geralmente ele fica ali em cima, na porta do boss, enche o saco galera, odeia esse bicho velho, então vou pular nas costas dele aqui, toma aí porrada velho, eu queria pegar no backstab porra, tem uma alavanca aqui, quase que eu tomei um tiro do arqueiro, vocês viram mano, ali ele já armando pra tirar, puxa essa alavanca e sai dali velho, não fica ali não, uma dica galera, pra matar esse cara que fica na porta do boss, vem aqui debaixo, fica tranquilo, já arma two hands igual eu tô armando aqui, que ele vai cair, e quando ele cair vocês pegam ele por trás aqui, então estoura ele velho, é muito mais fácil, aí depois dão uma volta aqui e já subam, e entram na porta do boss, sem muitas dificuldades hein, fragmento grande de titanita, e osso pedrificado, vamos ver esse osso, esse aqui é item bom velho, a gente tem que olhar aqui, é cadê cadê você, osso petrificado do dragão, reforça equipamentos especiais, ou seja, armas que são feitas com alma de bosses, beleza, esse é o item velho, então, tranquilo, como eu morri eu não deixei o cenário todo limpo aqui, deve ter alguns bichos vivos aqui né, mas vamos dando jeito aqui, apesar de que aqui eu dei uma limpada geral, aquele cara que eu dei as flechadas nele, eu vou matar ele na porrada aqui, porque tem um item para pegar aqui, joia da vida radiante, e flor verde, que é green blondes, flor verde faz a nossa estamina restaurar com mais habilidade velho, com mais velô, tem um cara ali, deixa aquele arqueiro quieto ali, esse aqui é um atalho para quem quiser pagar pau aí, não quiser lutar contra o smilton, vocês podem estar seguindo esse atalho e ir em frente aqui, nem adianta tentar abrir essa porta, ela só vai abrir do lado de dentro, ou seja, depois que fazer o boss, então, tenho que mostrei essa opção para a galera, ah PD, opção de baitulo velho, não velho, o PD tem que mostrar tudo, mostra tudo, inclusive o boss né velho, tanto que eu estou voltando aqui, o smilton é muito foda, apesar de ele não ser o boss principal da área, ele é um dos mais temidos do jogo velho, por incrível que pareça, é um dos bosses que marcaram o Dark Souls 2, 2 né, 2, beleza, atravessou a ponte que já está tudo sul, você faz esse pulo aqui, tem um baú com azul e rander, que é uma espada bem conhecida do Dark Souls 1, não precisamos nos preocupar com né, a gente já matou o Arkyro, que fica na porta da fog do boss ali, caso contrário nós estaríamos tomando flechada aqui agora, vamos tentar um pulo arriscado aqui, opa, beleza, e agora a gente vai conseguir aqui o Braseiro Apagado, ou a do Ember, ou a Flame Ember, esse item tem muitos nomes, mas esse é o item que a gente entrega para o Ferreiro, a Bastilha Perdida, ou Lost a Bastilha, para ele estar habilitando as opções de armas para a gente, beleza, deixa eu matei esse bicho aqui, cuidado para não bater e cair junto com esse bicho velho, é foda, então beleza, pegamos o Ember, muita galera pergunta a respeito daquilo ali, e vou estar mostrando a utilidade de estar usando uma pedra de trava de farros aqui nesse lugar, muita gente não dá importância, porque o bicho cospia e fala, porra velho, pelo amor de Deus velho, o bicho cuspiu água velho, essa aguinha aqui salva cara, ou fiz um corte aqui porque eu morri, eu esqueci de usar o item na hora de pisar no fogo, e aproveito e vou mostrar para vocês que o sangue restaura, olha só, o meu HP vai restaurar ao eu entrar na água, então além dessa utilidade de restaurar o HP seu, vocês também vão estar aumentando a defesa contra fogo, para poder estar andando no fogo após dar umas roladas dentro daquela água ali, e esse é o lugar mais difícil dessa parte aqui antes do smilton, a gente está conseguindo, então eu já vou usar a minha Bractea, laranja pequena, e ainda vou estar usando o meu suor instantâneo aqui, porra, apertei duas vezes sem querer, mas juntando isso tudo, olha como o sangue desce devagar, e vai dar para a gente estar vindo aqui nesse baú e estar pegando o item, que é o escudo parma da fênix, aí, eu não deu para mim calvo, viu que não dá para parar para olhar lá né velho, eu ia morrer, mas eu vou deixar, vou colocar a escrita na tela direitinho aí, se eu não me engano é isso mesmo, é o escudo parma de fênix, da fênix, se eu não me engano, recomendo que vocês dão uma olhadinha aí, aperta o startzinho, dá uma olhadinha, só de ter o nome da fênix né velho, já é intimidador, beleza, está tranquilo, os bichos não estão todos agora, realmente os bichos não estão todos mortos, porque eu cheguei a morrer de novo, eu esqueci de usar o suor instantâneo e fui pisar na brasa e já era velho, bom galera, aqui é o seguinte, a gente já está na porta do boss, vamos matar esse bicho aqui, a gente tem a NPC para estar chamando aqui, recomendo altamente que vocês invoquem o NPC, esse aqui é o NPC, a Luca Tiel, para quem usar magias para estar spamando magias de longe, usando ela como distração para o boss, eu recomendo, mas o meu caso é outro, vou precisar procurar um escudo que tem tanto defesa física contra fogo, vou dar uma olhadinha aqui e já volto, beleza galera, depois de dar uma pesquisada aqui, já que eu vou full melee com um club, eu optei por usar o escudo da torre, ele me dá 100% de defesa física e 75 de fogo, eu tive que upar mais 2 levels de força, ele é mais forte do que o escudo grande que eu estava usando, que perde apenas 20, muito melhor do que esse pequenininho aqui, que além de não ter muita defesa contra fogo, duas porradas que eu tomar, minha estamina vai acabar, porque a estabilidade dele é muito pequena, vou estar usando esse item também, limo, que ele aplica um dano meio que mágico no meu club aqui, vai estar ajudando um pouco no dano contra o boss aí, então bora lá, já tem o Souza aqui, não sei de quem é aquela Souza ali, deixa eu sair de perto dele, ele bugou comigo aqui galera, ele me travou, fiquei preso dentro da parede, não é a primeira vez que acontece isso comigo nesse jogo, é um bug meio esquisito, espero que não aconteça de novo aqui, e acabei morrendo, não tem como, o bicho vai espancando a gente, mas galera, o mesmo meio de sempre né, perder como sempre vai metendo as caras, eu estou com muita, muito sangue, já usei o suor instantâneo para me proteger do fogo dele, como vocês podem ver, se ficar perto dele a gente recebe um dano, o sangue da gente vai caindo devagarzinho, filha da puta já me prendeu de novo, olha o bug aí, fudeu, tá vendo galera, olha só, vou ficar sendo espancado aqui agora até morrer, porra velho, duas vezes, olha mano que caralho, eita meu Deus do céu, agora foi, peraí que o teu bebê o sangue bebe sangue mulher, pô meu Deus do céu, escapei pelo fiapa do rabo, e pela gatinha, eita porra, peraí que agora o bagulho ficou louco, já foi meus flash que todos aqui, o sangue do bicho está cheio velho, e o filha da puta está ficando mais forte ainda, não tinha usado o suor instantâneo, agora ele deu um buff na espada dele, agora a espada dele tem elemento de fogo velho, vai ficar mais foda ainda, o dano vai ficar maior, caramba mano, como que o negócio fedeu com o meu lado, eita, deixa eu soltar aqui, tranquilito, vou beber, eita, fui pego de surpresa velho, não imaginei que iria me pegar naquela distância, eu sabia que ia dar aquela explosão, ai opa, tinha saído aqui, ei caramba, não deu para dar rolada, ai caramba, peraí que eu estou sofrendo um gank aqui velho, porra, eu estou sofrendo bullying do jogo velho, porra, me desconcentrou todo, eita porra, eu estou achando que não vai ser dessa vez não, só o level 1 foi mais fácil, peraí, deixa eu sair, só morro depois que eu estou morto velho, ei caramba, achei que não ia pegar essa espadada velho, vou manter um pouco a calma aqui, eu já estou com 1 de flash, que o bicho está com mais de meio sangue, um pouco ou meio sangue ali, mais ou menos, está na hora de eu segurar as pontas velho, agora o bagulho vai ficar mais feio para o seu lado Smilton, agora vou parar de dar mole, chega de dar boi para você, você já parece um boi velho, chifrudo, vou começar a dar rolando aqui também, não vou ficar só por conta de contar com o meu escudo, para me defender e vou estar punindo ele agora, porque senão vou acabar morrendo mesmo de verdade, estava brincando até agora aqui, mas agora está na hora de eu levar a lutar a sério, vamos lá, não é possível que você, achei que ele explodiu ali velho, está vendo, agora o bicho vai ficar louco para o seu lado velho, opa, opa, sai, já está estourando aqui uma joia da vida, recomendo que vocês estejam sempre comprando essas joinhas, como vocês podem ver, ela se salva velho, de novo é velho, mudou a história né Smilton, o bd está mostrando as forças, essa saia dele, deixa eu ficar usando, eita porra, mas que cabaçada que eu dei aqui agora velho, pelo menos a minha espada pegou, a minha espada né velho, não é meu clube, não pegou o buff, porra que mole que eu dei, eu achei que eu estava na distância certa para não pegar em mim, mas eu fui atingido, mesmo assim, mas não tem problema, vem aí Smilton, estou com zero de flask, deixa eu ver se duas porradas mata ele, não, não matou não, a luta não acabou velho, ele está vivo e eu também, Dark Souls você sempre tem que pensar assim, olha, está vendo como os bichos ficam foda, caramba, achei que não ia pegar o rolando para frente, agora pronto né, puta velho, eu fui bulado velho, fui estrupado pelo jogo aqui, o jogo fez de tudo para mim, está errado para mim, mas foi mais um boss, é Ted, na parte 20 do detonado, ai velho, porra, foi emocionante isso aqui viu, é, não tem nada aqui de importante, mas, tem uma mensagem no chão aqui, mas eu também acredito, com certeza sabia sem propósito, que bosta hein, subindo aqui tem um baú, esse baú aqui tem um escudo, escudo que é a cara de um porco velho, eu vou estar mostrando para vocês aí, escudo feio para caralho, e a borboleta de fogo, cinco borboletas de fogo que a gente usa para estar acendendo a tocha, vou mostrar o escudo aí só para vocês rirem aí né, do escudo, e é isso aí galera, muito obrigado a todos, espero ter atingido o meu objetivo, que é tirar todas as dúvidas em relação a essa área aqui, eu fiz o máximo, eu dei o máximo de mic food, se tiver ficado alguma coisa para trás aí, eu peço desculpas, e peço a opinião de vocês também, agora eu consigo abrir a porta pelo outro lado aqui, e para ajudar galera, as pessoas que estão tendo dificuldade com o jogo, alguma dúvida, mesmo quem já sabe tudo do jogo aí, esteja divulgando nas redes sociais que vocês têm acesso, dando likezinho, comentando no vídeo aí, para estar ajudando no que a gente pode melhorar, as gameplays aí, para estar ajudando os próximos players de Dark Souls aí, que estão começando agora, então muito obrigado a todos, valeu e até mais galera, fui!